When come the thing, they call the broken artists As in love, we'll never party Don't know it from the start Don't tell them they're dirty, yeah Ei, Jota, eu sou macho, hein? Tu, 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 tu MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Quem é? Eu, anonimal Viajo quando ela é bola Dando sentada nervosa que canta em cima de mim Tirado na perda, vira sonho Assustação de maldade Não tem como existir Viajo quando ela é bola Dando sentada nervosa que canta em cima de mim Mas vai explicar do movimento Que o pai tá enlouquecendo e não tem como existir Para de pagar a superada Sei que você gosta de mim ainda Basta aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, trava só sentada é uma rajada Vem, essa saudade você mata Trava, 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 só sentada é um Trava, 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 só sentada é uma rajada Menina não vem com inocência Deixa comigo que o pai lhe vai sentar Vem, eu não tô no contor da frequência E mostro minha fúria com toda a porra Me empolguei demais Trava, 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 só sentada é um Trava, 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 só sentada é uma rajada Trava, 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 só sentada é uma rajada Trava, trava, só sentada é uma rajada Trava, 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 só sentada é uma rajada DJ William Esperto no meu DJ MC Reisina Voz Eu tava só calado Mas agora eu resolvi soltar a voz Quem é, é o anonimal Viajo quando ela rebola Dando sentada nervosa Quicando em cima de mim Mas, mas, digado e move medo Que o pai tá enlouquecendo e não tem como existir Viajo quando ela rebola Dando sentada nervosa Quicando em cima de mim Mas, mas, digado e move medo Que o pai tá enlouquecendo e não tem como existir Para de pagar de superada Sei que você gosta de mim ainda Bota aqui pra tu dar uma sentada Vem, sem desculpinha E senta, trava, só sentada é uma rajada Vem, essa saudade você mata Trava, 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 só sentada é uma rajada Menina, não vem com inocência Deixa comigo que o pai representa Senta no tono com toda a frequência E mostra minha fúria com toda a porra Me empolguei demais Trava, 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 só sentada é uma Trava, 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 só sentada é uma Trava, 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 só sentada é uma Trava, 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 só sentada é uma rajada Trava, trava, só sentada é uma rajada Trava, trava, só sentada é uma rajada Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Tchau, 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 tchau Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza, vibe, no que eu vi o creio Deu teu bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Um abraço, diabo, na perna, briga, boi Seja na língua, bebe, 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 bebe Hora de começar, desce, 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 desce Deu teu bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar Desce, 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 desce Deu teu bozão que te faz mexer, enche, enche, enche Deu teu bozão que te faz mexer Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha De você, de você, deva, deva, deva DJ Winner Vai ser tudo de graça e eu vou te dar prazer Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor não compra nada Dá uma sentada que passa Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor não compra nada E aí mulher, qual é teu destino? Senta hoje a noite e tu vim desandar comigo Tipo lua de mel, só eu e você Vai ser tudo de graça e eu vou te dar prazer Quem sabe é pra dizer que é só, é que eu fiquei, no país daquele Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor, não compra nada Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor, não compra nada Dá uma sentada e passa DJ William, perto ou não, meu DJ É ele mesmo, hein? É o CH da Zé Ro Brabo demais Sobe quem, né? O bruto MC William Então só o seu porra A festinha gerando com nós é sem miséria Putaria louca, hit de favela A festinha gerando com nós é sem miséria Putaria louca no brega de favela Eu mandando um passinho e ela na situação Eu mandando um passinho e ela na situação O maloc exagerou quando viu o rabetal O maloc exagerou quando viu o rabetal De madrugadeu na rua com ela pensando que vai dar merda Ela pediu no meu pino, o quente do pelo Eu vou gozar Tá quase vou gozar Toma Leite na sua Eu vou gozar Eu vou gozar Flávio é um placa Flávio é um placa Brabo demais DJ Willian, performa o meu DJ A festinha gerando, com nós é sem miséria Putaria louca, hit de favela A festinha gerando, com nós é sem miséria Putaria louca, no brega de favela Eu mandando um passinho e ela na situação Eu mandando um passinho e ela na situação O maloca exagerou quando viu o rabetal De madrugada eu na rua com ela Pensando que vai dar medo Ela pegando meu peruco com o dente no gelo Eu com o dente no gelo, eu com o dente no gelo Eu vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar Toma, leite na sua ponte Eu vou gozar, vou gozar, vou gozar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Leite na sua ponte Eu vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar Toma, leite na sua ponte DJ Willian, pega, toma, toma, meu DJ E o tocha? O gigante acordou É o traí, é aquela MC Mateus O braga foi que uniu A dança, uniu Os parceiros, uniu A quebrada, uniu toda a criançada O braga foi que uniu A dança, uniu Os parceiros, uniu As quebradas, uniu toda a criançada Não tem preconceito, não rapaziada Lança o teu passinho dentro da tua quebreada Vamos fazer camiseta com a sigla da favela E meter dança, 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 dança dentro da viela Batida de panela na levada do potinho Batida de panela na levada do potinho A gurizada louca e os moleque no passinho Tome o brinho, tome o brinho Uma lapada de sucesso DJ Willian, a mídia do momento O braga foi que uniu A dança, uniu Os parceiros, uniu As quebradas, uniu toda a criançada O braga foi que uniu A dança, uniu Os parceiros, uniu As quebradas, uniu toda a criançada Não tem preconceito, não rapaziada Lança o teu passinho dentro da tua quebrada Não tem preconceito, não rapaziada Lança o teu passinho dentro da tua quebrada Vamos fazer camiseta com a sigla da favela E meter dança, 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 dança dentro da viela Batida de panela na levada do potinho Batida de panela na levada do potinho A gurizada louca e os moleque no passinho Tome o brinho, tome o brinho Tome, tome o brinho Tome o brinho, tome o brinho Tome o brinho Tome o brinho, tome o brinho Tome o brinho, tome o brinho Tome, 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 tome o brinho Tome, tome, tome o brinho Tome, tome o brinho Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Tome, tome, tome o brinho E não lembro mais de nada, nem sei o que aconteceu E agora ela me ligou e falou o que que deu Da copa é pecado, me disse que o papai comeu Não tem mais o que falar, mas vou te dar o papo Se tu não quiser sentar, então me acerta fácil Não tem mais o que falar, mas vou te dar o papo Se tu não quiser sentar, então me acerta fácil Ela acerta fácil Ela acerta fácil Ela acerta fácil Ela acerta fácil Ei JP Que batidão, hein? Desse jeito minha calcinha cai DJ William, performa meu DJ Noite louca do que, e não lembro mais de nada Nem sei o que aconteceu, faltas horas da madrugada E agora ela me ligou e falou o que que deu Da copa é pecado, me disse que o papai comeu Da copa é pecado, me disse que o papai comeu O pai não teve culpa, tá? Tava no bradinho Não tem mais o que falar, mas vou te dar o papo Se tu não quiser sentar, então me acerta fácil Ela acerta fácil Ela acerta fácil Diabo na ferda, divulgações A sensação de falar Não tem mais o que falar, mas vou te dar o papo Se tu não quiser sentar, então me acerta fácil Ela 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 acerta fácil Ei JP Que batidão hein Desse jeito minha calcinha cai Inscreva-se Canal DJ Willian A mídia do momento Marla é Marla, não é pai Na base e na voz É o MZ Check Acabando com tudo Ela deu o salve no pão Ela acerta Ela acerta A MZ Check mulan MZfolk A MZS Mo... Na socha da gay, pente, abre, 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 o beat que produziu Mais um, pra quem viu DJ William, é bola, meu DJ Ela deu um salve no pão, lá em casa é diferente Ela tocou a campainha, chega eu fiquei contente Que no quarto espelhado, que no quarto que de frente No quarto espelhado, eu vou te desafar No bem, é só bem, te peca Na socha da gay, é só bem, te peca Na socha da gay, é só bem, te peca Na socha da gay, é só bem, te peca Na socha da gay, na socha da gay, é só bem, te peca Na socha da gay, é só bem, te peca Inscreva-se, canal DJ William, a mídia do momento Pra todas meninas rebelde, é o pequeno, então vai E o Jason, há mais de mil Me chamou no privado, não tô entendendo nada Quem é essa caralho, mandou uma foto da malvada Que bichinha safada, na transa quem manda é ela Vem brotando com a buceta, sentando que a hora é essa Vem brotando com a buceta, sentando que a hora é essa Vai, mulher, se refere no escalão de bailar caiseta Vai, mulher, se refere no escalão de bailar caiseta Que sentada malvada, não preciso até pressa Vem sentando com a buceta, penetrando com a xereca Sentando com a buceta, penetrando com a xereca Me chamou no privado, não tô entendendo nada Quem é essa caralho, mandou uma foto da malvada Que bichinha safada, na transa quem manda é ela Vem brotando com a buceta, sentando que a hora é essa Vem brotando com a buceta, sentando que a hora é essa Vai, mulher, se refere no escalão de bailar caiseta Vai, mulher, se refere no escalão de bailar caiseta Tu sentada malvada, não preciso até pressa Vem sentando com a buceta, penetrando com a xereca Sentando com a buceta, penetrando com a xereca DJ Wiener, vel, toma meu DJ Na hora da safadeza, a Maiara é muito escrota Fica ali toda sonhada, ai meu Deus que coisa E dá um show de calfalgada, me mostra de turidão Pra nem gostar nada, então toma arranjadão Uma tampa na bunda, agora dá para a cara Se te serve a cara, pulsa de puta, então vai Maiara Bato na bunda, na cara Bato na bunda, na bunda, na mão Bato na bunda, na cara Não para, não para, não para Tiago Lacerda, divulgações Assistação de Valdário Eugene Wiener, velho Tranquilo Love Bato na bunda, na mão Você explora a carca Agora dá um show de calçadão Bato na bunda, na mão 321 Valdas Segundo D.J. William, Bé, Bola, meu D.J. D.J. William, Bé, Bola, meu D.J. 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 No brega leva ela, eu vou E vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai descer DJ Willian Você é foda, meu DJ Se ele, se ele ficar na tua escola Não tem que ir a água na seda A sensação é espalda Em saudade do que a gente ainda não viveu Não viveu Quero te ver demais Só com salga do pai E não vim, vou atrás Tô sofrendo demais Vou aí te buscar Quem já não é uma geranauta Geranauta The Maudis Beautiful Girl Não pega leva ela, eu vou E vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai descer Ago, Lacerda, divulgações A sensação é espalda No brega leva ela, eu vou E vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai descer Inscreva-se Canal DJ Willian A mídia do momento É o hit da cidade Tá ligado né pai É o cego abusado O cara É o balacu Me faz de refém Vem, me joga na cama Por cima de mim Balançando a bundona Toma Faz de refém Vem, me joga na cama Por cima de mim Balançando a bundona Vou, me joga na cama A bunda Nó de maior presença DJ William, perto, toma, meu DJ Faz, faz de refém, vem, me joga na cama Em cima de mim, balançando a bundona Toma E faz de refém, vem me jogar na cama Por cima de mim, balançando a burrona E vem balançando, a bunda, vem balançando E vem balançando, a bunda, vem balançando E aê, e aê chavôs, agora é hora da Porco, 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 por DJ Willian, a mídia do momento Pitbullzado, pitbullzado O HCDM, sabe quem né? O Gru, tem um do Kog na cena Nós é dog de raça, morde daquele jeito Vai ser várias catucada e puxando o cabelo Lá de baixinho não fica brava que eu te quebro na cama Pitbullzado, pitbullzado, pitbullzado A sensação de papai Sempre trajado, pôs-o-a-loss Vamos, 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 vamos Chama ela pra foder Chama ela pra foder Manda teu passinho, benção Chama ela pra foder Vamos, 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 vamos Chama ela pra foder Chama ela pra foder O DJ Pop Cê só tá lançando pedrado em caixão DJ Willian Nós é dog de raça, morde daquele jeito Vai ser várias catucada e puxando o cabelo Lá de baixinho não fica brava que eu te quebro na cama Pitbullzado, doradinho, pra hockey Sempre trajado, pôs-o-a-loss Vamo, 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 vamo Inscreva-se no canal DJ Willian, a mídia do momento Virei especialista quando assunto é mulher Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Penetração, orgasmo, língua de sucacão Penetração, orgasmo, língua de sucacão A sensação dos maldades Penetração Penetração Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Penetração, orgasmo, língua de sucacão Penetração Aê, aê, roubando o estaco na voz Esse taco de açúcar Exatamente, S.A.M.C. Vá, permissão e alá que o rei da sataneza Minha fama de faz gostoso aumentou meus cutatinhos Já faz um tipão que eu não sequer dormi sozinho Pronto aqui na base pra tu ver como é que é Virei especialista quando assunto é mulher Virei especialista quando assunto é mulher Virei especialista quando assunto é mulher Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Penetração, orgasmo, língua de sucacão Penetração, orgasmo, língua de sucacão Penetração E agaviado na perna dos gachões, a sensação do paldaço Pá-se lá sobre as paredes, muita louca fumadão Pá-se lá sobre as paredes, muita louca fumadão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Penetração, orgasmo, língua de sucacão Penetração, orgasmo, língua de sucacão DJ William E joga na calçada da fama e se não o racism da minha vida é quebrada Marleno Beat O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando meninos ricos É show toda semana É show toda semana? DJ Wina Que sonho louco, que sonho bonito Sonhava que Michael Jackson mandava um passeio nos Estados Unidos Que sonho louco, que sonho bonito Sonhava que Michael Jackson mandava um passeio nos Estados Unidos Fui na calçada da fama e se não passeio da minha quebrada Por essa, nenhum futuro esperava Por essa, nenhum futuro esperava Quando essa daqui toca, tá ligado, vai ser sucesso Isso é Chevette que é o louco, tributo do Michael Jackson They told him, don't you ever come around, yeah Don't wanna see your face, you better disappear The fire's in their eyes, and their words are really clear So beat it But you wanna be dead, just beat it Just beat it Ain't no one wants to beat it You know what I'm fucking wrong, it's just right It doesn't matter, who's wrong, the fight, just beat it Diabo acerta, divulgações, a situação de normal Jovem, rap, I'm fucking wrong, it's just right It doesn't matter, who's wrong, the fight, just beat it Marlena Beach O moleque é bom e aprende rápido Cada produção tá deixando de menino beat É show toda semana É show toda semana? DJ Wina No segundo baseado a lombra bateu Uma brisa muito louca entre ela e eu Uma brisa muito louca entre ela e eu Putaria muito louca entre ela e eu Every day and every night We got it together A sensação de faldares With the rules high over my hands It's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling The same rule, girls It's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling DJ Wina No segundo baseado a lombra bateu Uma brisa muito louca entre ela e eu Uma brisa muito louca entre ela e eu Putaria muito louca entre ela e eu Every day and every night We'll be together With the rules high over my hands It's this love, it's this love, it's this love, it's this love that I'm feeling The same rule, it's this love, it's this love that I'm feeling Eu tô solteiro bem discreto No paredão é certo Elas passam por mim e me dá condição Minha postura é fingir demência Piranha tem consciência Na madruga ela na cama senta com pressão Potei-te rei Várias vezes de latinha ela pediu de quatro Continuou do caralho e eu vozei E nove meses depois ela me deu recado Papai do ano Potei-te rei Várias vezes de latinha ela pediu de quatro Viado na perda do caralho e eu vozei E nove meses depois ela me deu recado Papai do ano Ei, JP Que batidão, hein? Desse jeito minha calcinha quer resino Uma lapada de sucesso DJ Willian A mídia do momento Eu tô solteiro bem discreto No paredão é certo Elas passam por mim e me dá condição Minha postura é fingir demência Piranha tem consciência Na madruga ela na cama senta com pressão Potei-te rei Várias vezes de latinha ela pediu de quatro Continuou do caralho e eu vozei E nove meses depois ela me deu recado Papai do ano Potei-te rei Várias vezes de latinha ela pediu de quatro Continuou do caralho e eu vozei E nove meses depois ela me deu recado Papai do ano Potei-te rei Várias vezes de latinha ela pediu de quatro Continuou do caralho e eu vozei E nove meses depois ela me deu recado Papai do ano Ei, JP Que batidão, hein? Desse jeito minha calcinha quer resino Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Tava com saudade Atrazinho na voz Eu sei que tu gosta T, 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 ela é linda Imagina ela de quatro Fazendo uma sacanagem que mandou um baseado Eu rebalo por cima do jefe, você doça, 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 doce, doce, doça Se o fim do mundo é hoje, eu me acabo na tua chota Se o fim do mundo é hoje, eu me acabo na tua chota Joga, tcheka, tcheka, joga, joga, tcheka na fila Joga, tcheka, 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 Hoje eu me acabo na tua chota Ô joga checa, checa, joga, joga checa na fila Ô joga checa, checa, joga, joga checa na fila Onde joga, checa, checa, joga, joga, checa, nossa Checa, 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 checa Checa, 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 checa Vamos no sábado produzir um Mais espelho DJ Winner Abertom a meu DJ V2 na voz é o general Tem que respeitar Eros no comando, bate continência O garoto a viajar no maluqueiro Que lança o passinho e é trajado no dinheiro Brota aqui na base, já a noite é daquele jeito Brota aqui na base, já a noite é daquele jeito A piranha alombrada de madrugada Ligando pra mim, Deus é prazer Tiago Lacerda, divulgações A sensação de padalho Que comece a putaria no quarto da minha casa, safada Mas eu tenho uma proposta Eu sei que tu vai gostar Então j-e-e-e-então joga, joga, joga essa ticla pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas tá da melhor forma, vamo combinar assim Vai fodendo, mas a amizade continua Então j-e-en-e-e-en-e-en Então joga, 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 joga essa ticla pra mim J-j-j-j-j, joga, joga essa piroca é tua Senta, joga, jenta, joga, joga essa ticla pra mim J-j-j-j, joga essa piroca é tua O galo tá viajando maluqueiro Que lança o passinho e é trajado no dinheiro Tô pronto aqui na base, a noite é daquele jeito A piranha alombrada de madrugada Ligando pra mim, doida pra sentar na vara Que comece a putaria no quarto da minha casa, safada Mas eu tenho uma proposta, eu sei que tu vai gostar Então joga, 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 joga essa teca pra mim Senta, senta, senta que hoje é sape, ó, que é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar sim Não vai fodendo, mas a amizade continua Então joga, 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 joga essa teca pra mim A sensação de vaga Joga, 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 joga essa teca pra mim Joga, 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 joga essa teca pra mim Palo, 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 paqueiro Queiro, palo, palo, palo DJ Willian Péu, toma o meu DJ! 21 polêmico novamente Nas antigas não davam moral Hoje quer pagar pau Que é isso? Calma, calma, calma Hoje eu me bati com aquela Aquela da bunda grande Que não dava uma moral Hoje quer cola no meu bonde Hoje eu me bati com aquela Aquela da bunda grande Que não dava uma moral Eu vou levar lá pro barraco Que hoje tá tudo legal Vou levar lá pro barraco Que hoje tá tudo legal Cachota tava no pau Que foda, sensacional Cachota, chota Tava no pau, sensacional E aí, JS Bota essas meninas Pra descer no grau Cachota tava no pau, pau, pau Cachota tava no pau, pau, pau Cachot tava no pau, pau, pau Chata tava no pau, 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 pau Hoje eu me bati com aquela, aquela da bunda grande Que não dava uma mora hoje, que é cola no meu bonde Hoje eu me bati com aquela, aquela da bunda grande Que não dava uma mora hoje, que é cola no meu bonde Eu vou levar lá pro barraco e com o jeito tá tudo legal Vou levar lá pro barraco e com o jeito tá tudo legal Cachota, tava no pau, que foda, sensacional Cachota, chota, tava no pau, 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 sensacional E aí, J.S., bate essas meninas pra deixar o grau Cachota, tava no pau, 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 pau Cachota, tava no pau, 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 pau Tiago, na ferda, divulgações, a sensação de paldares Ei JP, que batidão, hein? É o que dá troca, se me chamar de amor, te botou que maloqueiro, então brota que o pai viaja, vem colar no band que vai ser várias pontadas. Vou dar um setadão pro bonde, dá um picadão pro bonde, vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Sarrando na minha chota com a cintura ignorante, na capi rajada pra ter teu fuleto ao bonde. É só sentar de ignorante, na tripe eu fumar mal bonde. É só sentar, tentar, 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 tentar de ignorante. É só sentar, tentar, 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 tentar de ignorante. É só sentar, tentar, tentar, tentar de ignorante. É só sentar, tentar, tentar, tentar de voar mal bonde. Ei JP, que batidão, hein? Desse jeito minha cassinha. Uma lapada de sucesso, DJ Willian, a mídia do momento. Se vovô com o maloqueiro, então brota que o pai viaja, vem colar no band que vai ser várias pontadas. Vou dar um setadão pro bonde, dá um picadão pro bonde. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vou dar um setadão pro bonde, dá um picadão pro bonde. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Sarrando na minha chota com a cintura ignorante. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. Vai soltar as cadelas que o pitbull tá com fome. É só sentar, tentar, 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 tentar de ignorância É só sentar, tentar, tentar, tentar de voar meu bonde É só sentar, tentar, tentar, tentar de voar meu bonde E já não perdi, que matidão, hein? Desse jeito minha casinha DJ Willian tá feita Uma latada de sucesso DJ Willian, a mídia do momento É o leque, né? De novo, de novo O birra é louco, queria ficar contigo Numa transa muito louca, vem aqui no meu apê Sei que vem mais vir na boca, ela te se demorou Fica aí que eu tô chegando, só não vai se iludindo E nem fica apaixonado, que não vai me ter pra sempre Aqui perto do teu lado Que não vai me ter pra sempre, aqui perto do teu lado É pelo contrário disso Eu sempre te falhei que era um lance sem compromisso Sei que pra tu gostou, sei que tu quer direto Pra não ver se vestida, vou mandar ali o papo E pra não segurar, pra não se magoar Quem pode me comer, mas não pode se apaixonar E pra não segurar, pra não se apaixonar Quem pode se envolver, mas não pode me não E pra não segurar, pra não se magoar Quem pode me comer, mas não pode se apaixonar E pra não segurar, pra não se apaixonar Quem pode se envolver, mas não pode me não Wesley no beat, tá pique granada sem pino Tudo que eu lanço explode DJ William, derrubou meu DJ Queria ficar contigo, numa transa muito louca Vem aqui no meu apê, sei que tu é vida louca Ela disse demorou, fica aí que eu tô chegando Só não vai se iludindo e nem fica apaixonado Tiago na terra de educações, a sensação de saudade Quem não vai me tem prazer, aqui perto do teu lado Pelo contrário disso, eu sempre te falei Que era um lance sem compromisso Sei que faço gostoso, sei que tu quer direto Pra não ver se dá, vou mandar ali um papo Dá uma segurada pra não se magoar Quem pode me comer, mas não pode se apaixonar Dá uma segurada pra não se apaixonar Quem pode se encontrar, mas não pode me amar Dá uma segurada pra não se magoar Quem pode me comer, mas não pode se apaixonar Dá uma segurada pra não se apaixonar Quem pode se encontrar, mas não pode me amar Vem inscreva-se, canal DJ Oilha A mídia do momento Felipe é um cego abusado Fala tu que eu tô cansado Tá surdo Creta, creta que essa aqui tá bala Os piris para as malvadas Que gostar de sentar, empinar mexendo a raba Que quando tu trava, mexendo... FAZRO Trava, 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 trava Que quando tu trava, mexendo tu trava Sentado tu trava, 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 trava É o cego abusado, Felipe original